O que é? O que é que vemos aqui? O que é que vemos aqui? E como se faz isso? Isso é um vestuário de pique e os outros vão ficando um para que vai ficar mais mal. E como se faz as matalhas depois? A pintada de pique? Sim. Vamos lá. O que é bom? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.